Então feita a transferência da abelha para a caixa definitiva, nós vamos trazer ela para o local de captura. Foi aqui, olha como tem bastante abelhinha voando aqui. O local de captura foi aqui. Elas já começam a fazer o reconhecimento, olha já tem abelha vindo do campo e entrando. Ainda é nova essa nova moradia, mas daqui a pouco elas reconhecem isso aí. Muita abelha com bastante pólen, muito pólen na cubícula. Volta, mas daqui a pouco ela reconhece. Meliponário WS aí contribuindo para o nosso meio ambiente, a preservação das espécies. Multiplicação na realidade também, foca aqui também a questão ambiental, aqui no sítio. Então é isso, se você gostar aí, nos ajude aí com as nossas queridas abelhas indígenas sem terreno.